Oi pessoal, bom dia! Hoje eu estou aqui nesse dia lindo de viver, maravilhoso. Dá uma olhada nesse céu, gente! Olha isso! Eu vim mostrar para vocês a minha simbíndia. Olha que coisa mais linda, gente! Com duas hastes florais. Eu ganhei essa flor das minhas amigas há 10 anos atrás. E desde então ela só teve duas florações. E um amigo meu aqui do interior, o pai dele cultiva muitas orquídeas, todas floridas, todo o tempo. Me deu uma dica de colocar aqui, ó, no vaso dela, silo. Aquela parte de cima do silo, sabe? Aquela parte seca. Então, eu peguei aquela parte e coloquei. E deu um resultado maravilhoso. Olha essa haste. Ela está aqui, ó. Ela pega a meia sombra de manhã. Ela está embaixo das árvores. E ela pega o solzinho do final de tarde. Olha que coisa maravilhosa! Linda demais, né? Então, quem tiver oportunidade de pegar esse silo, essa parte seca que fica em cima do silo, que tem milho cortado, palha, foi o que eu coloquei aqui, ó. E mais do que depressa, ela adorou. Ela gosta de vaso bem apertado, viu, pessoal? Vaso grande não, bem apertadinho. Ela gosta de ficar assim, ó. Aqui, eu coloquei ela em cima de um tronco. E ela está maravilhosa. Linda demais! Se vocês gostaram, ó, de acompanhar essas orquídeas, eu tenho outras aqui na árvore. Eu vou mostrar para vocês. Conforme elas florescem, eu vou postando, tá? Olha, que coisa mais linda. Olha aqui, vai abrir florzinha semana que vem, talvez. Essa aqui, ó, está soltando o ácido também. Olha que linda. Está vendo? Vamos ver as outras. Olha essa aqui de baixo, soltando o ácido também. Se isso tirasse as folhinhas amareladas dela. Ela pegou bem na árvore já. Preciso cortar essas folhas amarelas. Essa outra aqui não está com ácido. As formigas pegaram elas. Eu tive que passar graxa na árvore. Elas são danadinhas, essas formigas, sabe? Mas agora parece que está indo tudo bem. Ó, vamos ter flor aqui. Vamos ter flor aqui. E aqui nessa lindeza também. Linda demais, né, pessoal? Então, se vocês gostaram, clica aí no like, no curtir. Ativem o sininho que eu vou postando para vocês a evolução das flores, tá bom? Vamos terminar com essa linda aqui. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor, tá? Um grande beijo. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí